2023, o ano que mudou tudo pra mim, o ano que finalmente as coisas começaram a dar certo. Salve rapaziada, cheguemos na próxima na área, e eu queria começar esse vídeo agradecendo a todos vocês, já que chegamos a 10 mil inscritos, e mano, é algo muito especial pra mim. Obrigado a todos que estão aqui fortalecendo e somando com nós. Vocês vão perceber que ao longo do vídeo minha voz tá meio zoada e meu nariz também por conta da rinite, então nem liga tanto pra isso, mas bora lá pro vídeo. Falando sobre o ano de 2023, foi um ano que eu fiz muitas coisas e tomei muitas decisões. No dia 10 de fevereiro eu decidi voltar a fazer conteúdo pra internet, mesmo tendo fracassado durante 3 anos com outros canais e páginas, como a Roxinha e outros sites. Porém, dessa vez eu comecei com mais determinação e foco em crescer. Mas pra eu começar a fazer um conteúdo bom, eu tinha que reformar meu setup, já que eu não tinha nenhum. Nem equipamento, nem PC bom. Foi aí que eu guardei uma grana e vendi a moto que eu tinha pra ajudar a interar esse valor pra começar o canal. Todo esse setup eu tive a ajuda da loja 25 Best, que é a loja que fortaleceu desde o início pra montar esse setup. A loja vai tá aí na descrição. Mas então, criei o canal com a intenção de amenizar os problemas que eu tinha na vida e ter um propósito pra fazer alguma coisa. E também pra ter uma comunidade e eu não me senti tão sozinho. Porém, durante vários meses foi um fracasso e novamente acabei largando. Por conta de vários motivos, como a faculdade, trabalho, a saúde mental, então isso acaba fazendo eu não ter tempo e também muito menos ânimo pra poder continuar. Sem contar que o que mais desanima nesse começo é você não ter ninguém pra te assistir ou ninguém pra te apoiar. Mas quem me deu essa força pra continuar e esse ânimo todo foi o meu brother Diego, que sempre tava presente nas minhas lives de Zelda quando eu comecei o canal. Ele praticamente foi um dos únicos a estar assistindo a todo momento. Eu agradeço demais a você, meu mano. Provavelmente você vai tá vendo esse vídeo, então tamo junto. Lembrando que o Diego também tem uma página de Pokémon TCG, tanto no Instagram quanto no TikTok, então vai tá lá na descrição. Segue ele lá, hein? E ao decorrer do canal também tive muitas pessoas me ajudando e acompanhando. Porém, não dá pra mencionar todas, mas agradeço cada um que participou. E também teve uma pessoa que no final do ano acabei conhecendo e também foi o Felipe, do canal Gameplay Controverso e também dono do outro canal Crime Sem Ficção. Parceirão que sempre tá me ajudando a moderar o canal e também já fizemos algumas gameplays juntos. Agradeço demais você também, meu parceiro. E o canal do Felipe também vai tá aqui na descrição. Segue ele lá. Voltando ao assunto do 2023, foi um ano que eu quis fazer muitas mudanças. Me separei de amizades que eram tóxicas, me separei de pessoas que não agregavam em nada pra mim e também aprendi a me valorizar mais, que era uma coisa que eu não sabia lidar. Isso me fortaleceu bastante porque eram coisas que me afetavam e também afetavam o desempenho do canal. Provavelmente vocês já devem ter percebido algum momento em live, algum momento em vídeo que eu não tava tão animado e acabava fechando a live ou tinha alguma coisa que eu não tava bem, mas são coisas que já é passado. Começar um canal assim do nada é meio difícil de lidar com algumas situações. Muita gente me zoava bastante ou ficava fazendo piadas com o que eu fazia, mas eu não ligava tanto, porém essas coisas me chateiam um pouco. Porque, tipo, você se esforça, se dedica e acaba sendo zoado. Mas muitas dessas coisas eu acabei seguindo em frente e aprendendo a lidar, já que daqui pra frente esse tipo de coisa vai ser mais comum. Ou espero que não, né? O canal eu tinha foco em trazer jogos competitivos, que nem o CSGO e a Rocket League que eu jogava, porém esses jogos não rendem. Se você praticamente não sabe jogar tão bem, que era o meu caso, eu jogava casualmente, então não rendia tanto pra mim. Então eu foquei em fazer conteúdos que eu tinha mais domínio, que nem Pokémon, Zelda e alguns outros jogos. Foi aí que o canal foi tendo um rendimento bem alto. Acabei comprando o PS5 também, com a ajuda da minha mãe, pra trazer mais conteúdos pro canal e comecei a fazer mais lives, que ajudou demais a impulsionar o canal. E outra coisa que me ajudou também foi criar conteúdos também pro TikTok. Eu já criava, mas não utilizava tanto, então eu comecei a criar mais, tanto no TikTok que no Instagram, que atraiu bastante gente pra cá. E também entre ambas as plataformas, do YouTube pro TikTok, do Instagram pro YouTube e por aí vai. Mas saindo desse assunto do canal, vamos falar dos objetivos. Você pensa, o que foi de tão da hora nesse ano? Então eu vou explicar pra vocês o que que teve de maneira e os objetivos que deu pra alcançar nesse ano. Meu primeiro objetivo era fechar o ano com mil inscritos, porém essa meta foi meio que passada, já que a gente já tá com mais de 10 mil inscritos e 25 mil no TikTok. Meu outro objetivo era viajar mais e aproveitar, tanto que eu tenho alguns vídeos de passeio e uma nova playlist que criei pras viagens. Nesse mesmo objetivo de viajar, eu queria muito também conhecer outro estado, já que eu nunca saí de São Paulo, que é minha cidade natal. Então acabei conhecendo a cidade de Monticião com a minha mãe. Também tem vídeo aqui no canal. E meu objetivo final era ir pra Brasil Game Show, ou mais conhecido por todos, a BGS. Ir pra BGS acho que foi um dos melhores momentos da minha vida, já que é um evento que eu era doido pra ir desde moleque. Sem contar que lá eu conheci vários influencers que eu acompanho, e ir pra BGS fez abrir meu olho e querer crescer mais e mais. Foi um sentimento tão bom de participar desse evento e ter conhecido bastante gente. Inclusive conheci esse cara aqui, que é o cara que teve o GTA autografado pelo Michael e o Franklin de GTA V. O mais brabo de todos, o Luigi. Que um tempo depois a gente foi assistir o filme de FNAF, fomos expulsos, mas isso já foi falado em outro vídeo. Então eu vou deixar no card caso você queira ver depois. Então tamo junto meu brother Luigi. Saindo da BGS, eu tive um sentimento enorme de crescer cada vez mais. Tanto que a primeira coisa que eu falei pra ela é minha irmã, que é a Dani Charopinho. E não, ela não é minha namorada, ela é minha irmã, que nem todo mundo pergunta. A gente saiu de lá, e eu falei, a gente vai voltar aqui ano que vem. Mas não como visitante, e sim como criador de conteúdo. E em breve, ano que vem, quero estar lá na BGS como criador de conteúdo, e realizar esse futuro sonho. E eu acho que esse ano serviu pra eu me descobrir, e fazer um recomeço. Fazer as coisas acontecerem, e esse ano eu nem sei o que seria da minha vida se não fosse o canal, e as outras redes, já que foi ele que me trouxe muitos momentos felizes, aventuras, risadas que passei. E acho que sem isso, seria só mais um ano vazio, sem esperança, sem nada de legal. E a vida é que nem um One Piece, e o real tesouro é a aventura, e os amigos que a gente faz durante essa trajetória e essa jornada. Obrigado a todos os meus inscritos, amigos e família. E a todos, uma ótima virada de ano, tamo junto, e fui!